Este é um vídeo da série Preto e Branco em que eu explico conceitos em 10 minutos ou menos. Especificamente esse vídeo e outros que vão seguir esse, vão tratar do tema bancos de dados de grafos e mais especificamente um sistema de bancos de dados de grafos chamado Neo4j. O meu nome é André. Eu vou começar essa explicação falando para vocês o que são grafos, que é a base de todo esse sistema. Então você pode imaginar os grafos como uma forma de representar alguma coisa. E essa forma é baseada nos nós, que aqui estão representados como essas bolinhas, e nas arestas, que são ligações entre esses nós representados por tracinhos. E você pode usar essa representação como formato para qualquer coisa que você queira. Por exemplo, você pode representar cidades e estradas entre essas cidades. Então, cada nó poderia ser uma cidade e cada aresta seria uma estrada que liga estas cidades. E você pode ter, tanto nos nós quanto nas arestas, informações. Por exemplo, no nó você pode ter o nome da cidade, na aresta você pode ter a extensão da rodovia, o nome dela. Você também poderia fazer, imaginariamente, um grafo de uma rede social de zumbis, onde cada nó seria um zumbi, cada aresta uma relação de amizade entre dois zumbis. E você também pode ter nos nós e nas arestas informações sobre o zumbi e sobre a relação de amizade. Tem tipos de grafos que a gente chama de grafos de conhecimento. Por quê? Porque a gente vai usar os nós e as arestas para representar algum tipo de conhecimento. Aqui vocês estão vendo um grafo que foi extraído da Wikipedia, num projeto chamado DBpedia. Nesse caso, por exemplo, Tenda dos Milagres, que é um livro, é um nó. Jorge Amado, que é um autor, é um outro nó, é uma pessoa. E existe uma aresta dizendo que Jorge Amado é autor de Tenda dos Milagres. Então, a aresta está relacionando um conceito com o outro. Também há um nó representando a cidade de Itabuna. E uma aresta dizendo que Jorge Amado nasceu em Itabuna. Então, eu estou usando um grafo para representar um conjunto de conhecimentos. Então, grafos podem ser usados para representar muitas coisas de uma forma bastante flexível. E, nesse vídeo, a gente vai escolher um exemplo na área de Biologia. Por quê? Porque essa série de vídeos também está inserida dentro de um curso que é de Ciência de Dados em Biologia. Mas esse vídeo também foi construído para que os conceitos que eu vou mostrar aqui podem ser aplicados em grafos de qualquer outra área. Mesmo que você não trabalhe e nem entende do que eu vou falar aqui. O grafo que eu vou fazer aqui é sobre a interação entre proteínas. Proteína Interaction. E eu vou colocar referência para os vídeos do nosso curso de Ciência de Dados em Saúde, onde você vai poder entender mais sobre isso, se você quiser. Então, nesse modelo, você imagina que você tem proteínas, nesse caso duas no exemplo, e essas proteínas, de alguma maneira, interagem entre si. A gente vai escolher, então, representar as proteínas na forma de nós. Então, aí vão estar duas proteínas. E a interação entre essas duas proteínas é uma aresta entre elas. Para o estudo, mais especificamente, a gente vai pegar um caso que foi apresentado na disciplina, em que a gente tem interações entre proteínas que estão relacionadas com casos de melanoma. Então, nesse grafo que eu estou mostrando aí, foi apresentada uma aula que eu vou colocar aqui nas referências. E cada nó em vermelho é uma proteína, e a aresta quer dizer que essas proteínas interagem em uma cadeia. E aquele nó azulzinho é um medicamento. E a gente vai usar isso como exemplo para o que eu vou mostrar aqui para vocês. Agora que a gente falou de grafos, a gente vai saltar para o banco de dados de grafos. E o que é isso? O banco de dados de grafos é um banco de dados que vai armazenar para você grafos no formato de grafo. Porque tem bancos que armazenam coisas no formato de tabelas ou de outras coisas, a depender do banco que você está usando, documentos, por exemplo. O banco de dados de grafos guarda na forma de grafos. E você pode guardar um ou mais grafos ali, e ele vai conseguir tratar esses grafos de uma forma muito eficiente. buscar, recuperar, armazenar e assim por diante. E para poder trabalhar com banco de dados de grafos, a gente vai precisar de um software que a gente chama Gerenciador de Bancos de Dados de Grafos. Que a gente vai usar essa sigla em inglês, DBMS, que quer dizer Database Management System. E o que é esse Gerenciador de Bancos de Dados de Grafos? Então imagine que eu tenho aplicações, e essas aplicações elas querem fazer coisas no banco de dados de grafos. Só que ao invés de elas mexerem diretamente no banco de dados, tem um software, que a gente chama de Gerenciador de Bancos de Dados, ao qual elas vão pedir as coisas. Então o processo funciona assim. A aplicação faz uma requisição para o banco de dados. O banco de dados então recebe essa requisição, processa, entende o que tem que ser feito, e acessa o banco de dados. Daí ele vai buscar esses dados de volta, vai preparar uma resposta e vai entregar de volta para a aplicação. Então ele facilita muito esse processo. E a gente vai estudar especificamente um banco de dados de gráficos formado Neo4j. Como é que é feita a comunicação entre esta aplicação e o Neo4j? Ele usa uma linguagem chamada linguagem de query. É um tipo de linguagem para comunicação com um banco de dados que é mais simples do que uma linguagem de programação porque você explica o que você quer e ele te entrega a resposta. Explica entre aspas, você se expressa. Nesse exemplo que a gente está trabalhando com Neo4j, a gente vai usar uma linguagem de query chamada Cypher. Então agora a gente vai ver um exemplo muito rápido da gente fazendo isso no Neo4j. Para isso, a gente vai entrar nesse site do Neo4j aqui. Está certo? Então, se você não tem conta, quando você entrar nesse endereço vai aparecer essa tela do Neo4j e você pode clicar aqui no Start for Free. Você pode usar uma versão gratuita do banco de dados online. Ele vai entrar nessa plataforma Aura, que é quem te dá esse recurso, e você dá o Get Start for Free. O que vai acontecer? Se você já tem cadastro, você pode fazer o login ou então você pode se cadastrar. Eu, particularmente, gosto de associar a minha conta do Google. Então eu vou clicar aqui e ele já vai conseguir entrar fazendo uma associação com a minha conta do Google. Aqui no meu caso não está a conta aparecendo, mas é isso que eu faço. E aí entrando com a conta do Google, eu vou entrar nesse painel aqui e esse painel vai me dar a opção, que eu não vou mostrar nesse vídeo, de criar meu banco de dados, etc. Aqui eu tenho um banco de dados já criado e eu vou abrir aqui o painel. Nesse painel, isso aqui é como se fosse uma aplicação web que me permite fazer queries ou requisições para o banco de dados de grafos. Então eu vou fazer uma query aqui, eu não quero que você entenda ela. Vão ter vídeos mais para frente que você vai entender ela. Está aqui, escreva uma sentença. Ele vai mandar para o banco de dados e vai aparecer o grafo de resposta. Nesse caso, o grafo de resposta é aquele do exemplo que eu mostrei para vocês. Então vamos entender o que aconteceu aqui nesse processo. Na hora que eu escrevi a sentença, foi uma aplicação web. Eu fiz isso através de uma aplicação web. E foi essa sentença em Cypher que eu escrevi. Não se assuste. Você vai ver que isso não é difícil de entender. Ele mandou isso para o banco de dados e o banco de dados, no caso o Cypher, ele vai processar essa query e vai lá no banco de dados e vai ver que tem esse grafo que responde a minha query. Esse grafo que você está vendo é aquele que eu estou falando, que eu mostrei para vocês, por exemplo, das proteínas relacionadas ao melanoma e ao medicamento. Daí ele encontrou esses dados. Ele vai devolver esse grafo para o gerenciador que vai preparar uma resposta visual disso aqui e vai entregar para a minha aplicação. Então essa resposta visual aí é aquela que você viu lá na tela que ele me mostra. Então eu mostrei de uma forma muito simples como funciona o banco de dados. Está certo? Esse é o endereço da minha página e esse vídeo é para ser rápido mesmo. Nos vídeos seguintes, a gente vai ver mais detalhes de como se trabalha um banco de dados e grafos, como se faz query, etc. etc.